O início, na verdade, né, eu acho que pra mim é mais o início no escritório do que a volta, né. Pra mim, comecei na pandemia, alguns meses atrás, tá sendo uma experiência 100% nova, uma dinâmica completamente diferente. Muito feliz de volta, é muito bom ver as pessoas de novo depois de dois anos, né. Esses dois anos passaram de forma relativamente rápida, graças ao cuidado do RH com a gente, mas, de fato, foi mais difícil, né, a gente ter que se adaptar, mas acho que deu tudo certo no final e tá sendo muito agradável voltar pro escritório, rever as pessoas. E essa troca presencial é muito importante, né, a gente só percebe isso mesmo no dia a dia. É muito importante esse momento de volta pra gente do escritório, a gente voltar a se conectar como time, como empresa, poder ter contato com as pessoas que a gente via antes só virtualmente, às vezes a gente nem sabe como é que é o rosto e tudo mais. Ai, meu Deus! E ter esse calor, esse acolhimento, facilita muito a rotina e eu acho que isso, agregado às facilidades do trabalho remoto, fazendo com que a forma de trabalhar seja muito mais otimizada e confortável pra todo mundo. Hoje foi nossa primeira reunião de marketing aqui, presencial. Deu até um friozinho na barriga, mas é muito gratificante ver todo mundo junto novamente, trocando ideia, olho no olho, conversando sobre várias coisas. É uma sensação de estamos vivos e voltando a trabalhar em conjunto, como a gente sempre fez. Ter o acesso às pessoas, ter o convívio com quem trabalha com você diariamente, facilita e ajuda muito no trabalho. Poder balancear vida pessoal e trabalho é uma coisa muito importante também. Fica muito mais fácil resolver as coisas e ver a movimentação, o pessoal agente do dia a dia junto, trocar com as outras áreas. Acho que vai ser um momento muito importante pra empresa como um todo, pra todos os funcionários, a gente se reconhecer. E queria agradecer ao RH que está proporcionando isso pra gente. Só agradecer ao RH por abrir as portas novamente pra cada um de nós e nos receber com tanto carinho. A gente está se preparando há muito tempo pra esse retorno, né, Lari? Muitos protocolos pra criar e pra seguir, mas a realidade é sempre muito melhor e mais gostosa do que a gente imagina. Pra gente, como RH, é sempre muito especial poder criar momentos e reaproximar as pessoas, ajudar todo mundo a se sentir novamente em casa, feliz, confortável. A gente está super feliz que o modelo, né, esse movimento híbrido, ele está acontecendo, está ganhando força. Naturalmente as equipes já estão organizadas, né, sabendo quando vão estar presente, quando não vão estar e funcionando. Então a gente está adorando vivenciar isso também, né, um novo modelo, né, uma ruptura. Eu acho que na forma como a gente trabalha e é sempre bom todas essas rupturas juntos, né, com a galera e a gente aprende muito também e é muito bom. Não teve volta melhor do que ganhar um bolinho, ainda ter um café da manhã e ter a presença de todo mundo aqui de novo, todo mundo junto. Foi uma volta maravilhosa. Não podia esperar nada melhor do que isso. Simbite, né.